Então, boa noite aos que chegam agora no YouTube. Hoje, vamos dizer assim, o tema de música e tecnologias que eu separei pra nós é uma coisa chamada de Stereo Spread, né? Que é como que a gente distribui e cria uma sensação legal de estéreo quando a gente tá fazendo a nossa mixagem, né? Do nosso, né? Daquilo que a gente gravou, das nossas gravações. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Depois eu vou passar algumas orientações. Pretendo passar, a partir dessa aula, o penúltimo trabalho. Penúltimo trabalho dessa disciplina. Que vai ser um trabalho justamente de Stereo Spread, né? Que é essa coisa como é que a gente dá essa sensação de profundidade no estéreo e de complexidade no áudio, assim, né? De ambiência, né? Que o estéreo nos faculta. E depois, então, outra semana. A Carol tá chegando agora. Na outra semana, então, eu já pretendo passar o trabalho final. Que aí eu quero que seja... Boa noite, Carol. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Então, esse vai ser o nosso penúltimo trabalho. E o último trabalho, então... Aí, a ideia é que seja um trabalho que a gente precise fazer... utilizar vários conhecimentos que a gente adquiriu ao longo do semestre, né? Onde eu vou pedir algumas coisas. Desde normalize, até questão de compressão, passando por o Spread Stereo, né? Provavelmente eu vou colocar alguma coisa também de afinação ou de pitch shifter, alguma coisa assim. Dentro daquilo que nós tivermos de recursos. Então, eu vou ver com vocês aquilo que a gente tem, de fato, de recurso de programa. Que vocês conseguiram baixar ou não. E com base nesses recursos, a gente vai, então... Eu vou propor pra vocês o trabalho final, tá? Bom... Vamos àquilo que é do nosso seminário de hoje. Porque o seminário de hoje já é uma explicação desse próximo e penúltimo trabalho que eu vou encaminhar pra você. através da plataforma. Deixa eu espelhar aqui. Bom... Deixa eu contextualizar aqui. Tem uma faixa de áudio. Essa faixa de áudio aqui é um piano que tá gravado, tá? Isso aqui eu gravei agora, na última semana. Eu tenho um amigo que é médico em Campo Bom. Então, ele faz uns trabalhos, assim, de orientação e de... Pessoal que tem problema, pressão alta, problemas, assim, de saúde, que precisam estar mais tranquilas. Ele faz, tipo, umas faixas de áudio com música, onde ele vai falando e dando orientações. Quase que uma meditação conduzida, assim, né? E ele me pediu, Arthur, tem como fazer uma faixa de áudio? E eu fiz. E eu aproveitei essa faixa de áudio, então, só pra contextualizar pra vocês, né? Porque ela é uma faixa de áudio que ela... Ela foi criada pra ser usada como um fundo musical de uma interlocução, de uma parte gravada de voz, falada. Isso já explica, também, o fato de ela não estar com o normalize no máximo. Vocês estão vendo? Que não era o meu objetivo. Se eu normalizasse ela, como eu gravei ela toda pianíssimo, assim, né? Piano, pianíssimo, ao piano, né? Ficaria mais difícil pra ele ter que gravar a voz muito alta e diminuir muito o volume, então, achei que assim tava bem. Aqui no meu canto esquerdo, se vocês olharem, aqui marcado em azul, tá? Tem os plugins que eu estou utilizando, né? Pra... Vamos dizer assim, pra... No processo de... Vamos dizer assim, de masterização até da faixa. O primeiro vocês já conhecem, é um equalizador, né? Essa foi a equalização que eu cheguei. Tá? Aqui tem um reverb, que eu botei... É... Botei um pouquinho de reverb, pra dar um pouco de profundidade pro piano, né? Aqui eu usei um... Esse aqui é um... A gente não vai falar muito sobre isso aqui hoje, né? Mas é... Eu utilizei aqui, esse plugin, pra dar uma sensação de profundidade e de direção na forma como a pessoa escuta o áudio. É como se tu pudesse mudar o ângulo de onde o áudio vem num fone de ouvido, né? E aí sim, esse plugin aqui, que é o que nós vamos falar hoje, que é o de... O stereo spread, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, nos meus ajustes, é bypassar todos os efeitos. Tá? Uma observação importante. Ao final da aula, eu vou passar a faixa crua, sem nenhum dos plugins, tá? E vou passar a faixa já masterizada com o... Com os processos que eu apliquei. Nós vamos escutar primeiro ela com bypass, ou seja, a forma crua, como saiu lá do piano. Tá? Vamos escutar um trechinho dela. Tá? Reparem que o som, ele tá... bem abafado, assim. Tá puxando mais pros graves, né? Não é um som com tanto brilho. Tem uma região onde a minha mão esquerda fica fixa, pegando duas notas dó, e eu vou mudando os acordes ali. Então, eu tenho como saber com muita clareza qual é a faixa de frequência que tá no grave. Ok. Agora, eu vou ligar aqui, tirar o bypass, e vou ligar os efeitos, e vocês vão ver que eu tô valorizando bem mais a região média e aguda, tá? Ok. Vamos pegar um por um desses plugins. vou habilitar aqui o meu... o meu... o meu... o meu equalizador. No caso desse meu equalizador, né? Eu tenho aqui o nosso analyzer, que está ligado. Então, na medida em que eu toco, eu consigo ver quais as frequências que estão sendo tocadas. vamos ver. Aqui, bypassado, tá? Vou ligar ele. Conseguem perceber que tem muito mais médio aqui? Então, eu tirei bastante aqui essa região do grave, porque eu não queria que a voz dele, ao fazer a locução, se perdesse, né? Atrás da faixa de áudio. Ao mesmo tempo, aqui, nesse entorno de de mil hertz aqui, eu aumentei um pouquinho, porque a gente sabe que essa é uma região de brilho do piano. Né? É legal a gente conhecer um pouquinho sobre a equalização do instrumento que a gente toca, né? No caso, vocês que tocam violino, o Juliano, que toca baixo tuba, né? É legal ver, estudar quais são equalizações que funcionam bem para o instrumento de vocês, para que a gente consiga colocar características legais nele. reparem que aqui nessa região entre 100 e 300 hertz, está essa minha mão esquerda fazendo tchau, tchau, né? Tchau. A partir ali dos 500 hertz, tem a parte melódica. Isso é uma informação importante para mim, porque eu estou vendo aí, basicamente, que a minha peça, ela começa ali, em torno de 90 hertz, e está indo ali, no máximo, até 2 mil hertz. Essa é a minha faixa. Em alguns momentos, ela vai chegar perto de 3 mil hertz, mas é isso aí, a minha música está acontecendo nesse limite, tá? Como ela estava antes, olha o grave, e agora? Ok. Bom, por que fazer isso é importante para aquilo que a gente quer ver hoje? Porque a sensação que nós vamos querer passar para quem nos ouvir, ela tem a ver com essa questão de como que eu jogo frequências para um lado ou para o outro. E aí, eu já estou dizendo para vocês exatamente o que é o Spread Stereo. O Spread Stereo, então, para ficar registrado aqui no YouTube, ele é um plugin no qual ele vai me dizer assim, tem determinadas bandas aqui, tu pode escolher, Arthur, de 2 a 12 bandas, e quando o som estiver nesta banda aqui, nessa faixa de frequência, nós vamos jogá-la mais para a direita ou mais para a esquerda. Isso é muito bom, porque me dá uma riqueza e uma sensação de profundidade, como se o som realmente estivesse batendo no ambiente e voltando para mim com uma riqueza de detalhes maior. Ah, professor Arthur, mas precisa disso? Não bastaria a gente usar aqui o L e o R do Pan? Quem se arrisca aí a dizer para mim qual a diferença entre o Stereo Spread e o Pan? E esse controle de Pan que a gente tem aqui direto na faixa? Eu acho que o Pan ele vai jogar mais o áudio tipo, por exemplo, mais para um lado do que do outro, enquanto o outro ali ele vai tentar equalizar de uma maneira que fique melhor, tipo, que os graves fiquem mais o pivis em um lado e os agudos em outro, mas, tipo, não não como o Pan que vai tirar o volume de um lado totalmente e tirar o volume do outro também. Seria isso? Não sei. Aham, acho que sim, Juliano, acho que sim. Realmente, o Pan, claro que o Pan ele não precisa ser 8 ou 80, por exemplo. Vamos dizer que eu tivesse mais faixas de áudio aqui. Vamos dizer que eu tivesse um quarteto de cordas aqui, tá? Quinteto de cordas, violino 1, violino 2, viola, cello e contrabaixo. E tivesse uma bateria ainda. A faixa da bateria e do contrabaixo eu jogaria um pouquinho para a esquerda assim, ó. A do contrabaixo e a da bateria, tá? É bastante comum que a gente jogue ela um pouco para a esquerda. Se eu jogar totalmente para a esquerda uma faixa de áudio, o que vai acontecer? Eu, por exemplo, aqui tenho duas caixas de som. se porventura eu desligar uma caixa e eu tiver jogado o som daquele instrumento totalmente para aquela caixa, ele não vai se ouvir. Por isso, a gente não costuma, não é bom, tá? Eu não recomendo o uso muito radical do Pan no sentido de jogar totalmente, né? Para um lado ou para o outro. A menos que tenha uma intenção muito clara ao se fazer isso, né? Mas a gente pode jogar um pouco, né? Já vai dar entre instrumentos, então é interessante. Vamos dizer que eu tenha esse quinteto de cordas e mais a bateria. Eu posso botar essa parte grave levemente para a esquerda e a parte ali, até daqui a pouco o cello, eu ainda posso jogar um pouco mais para a esquerda e a parte da viola e dos dois violinos eu jogo um pouco para a direita na mesma proporção. Eu vou estar ouvindo os dois sons, todos os instrumentos nas duas caixas, mas na caixa da direita eu vou estar ouvindo um pouco mais os instrumentos agudos e na caixa da esquerda eu vou estar ouvindo um pouco mais os instrumentos graves, né? Isso vai me dar uma sensação de ambiente também, né? Como se eu tivesse um grupo ali, por exemplo, numa meia lua, né? Numa ferradura e onde eu escuto o grave vindo desse lado e o agudo vindo do outro, né? Ou seja, me dá uma certa dimensão espacial, né? Quando eu posso mexer com o pan. Agora, como o Juliano falou, se eu pego essa faixa de áudio aqui que é um piano, né? E jogo ela para um lado, eu estou passando toda ela para um lado, né? Quer dizer, eu estou pegando essa faixa de áudio e estou passando ela, ela vai sair, nesse caso aqui, ela vai sair nas duas caixas, mas vai sair mais na caixa da esquerda. Ela de forma parelha, eu vou estar mandando ela mais para lá. Fala, Duda. Então, pergunta, é que nem tu explicou ali dos graves e dos agudos, né? Tipo, um ir para um lado e outro para o outro. Isso tem, vamos dizer assim, um padrão que tem que ser feito ou eu posso... Então... Você deve dizer que a realidade grave fosse na direita e agudos na esquerda, ou isso tem um padrão? Tudo depende... Assim, é mais comum, tá? Que baixo bateria fique levemente para a esquerda. Há quem masterize, mixe, jogando ele um pouco para a direita também. Tudo depende do efeito que tu quer, né? Por exemplo, se tu quer simular a tua audiência assistindo a Caxias Ensemble, tu pode ver qual é a posição que o Alexandre costuma ficar, né? e jogar o pan do baixo e do cello para aquele lado. Depende da tua intenção, mas é mais comum, tá? A gente jogar a bateria e contrabaixo, talvez aí o cello também, mais a esquerda. Tudo depende, né? Por exemplo, se eu estou tocando uma parte de piano de acompanhamento mais no grave, né? Fazendo uma harmonia mais pesada com baixo ou com baixaria, como a gente chama, né? Também, talvez que isso fique mais interessante para o lado. Mas esse recurso do pan é bastante limitado porque ele vai me jogar a faixa inteira para cá ou para lá. O Stereo Spread, ao contrário, ele vai jogar recortando as frequências. E eu vou abrir o plugin aqui para a gente analisar, né? Esse plugin de Stereo Spread. Vocês estão conseguindo enxergar aí na tela? Vocês não vão conseguir sentir a diferença da forma como eu sinto aqui, tendo as duas caixas, tá? Podendo escutar as duas caixas. Por isso que eu vou mandar para vocês as duas versões para vocês escutarem com um fone de ouvido e perceber como que o Stereo Spread dá uma noção de profundidade ao áudio, né? Dá uma noção de que... que realmente você está dentro de algum espaço, né? ele vai dar um efeito estéreo como a gente chama do som. Bom, mas vamos entender o que que ele faz aqui, tá? Eu vou diminuir aqui, ó. Vou rolar para cá. Reparem que aqui eu posso ir de 2 a 12, tá? Isso aqui são bandas. Bandas do quê? De frequência. Ele está começando aqui em 20 Hz e indo até 20.000 Hz, né? que é o nosso... nossa faixa audível. Esta linha aqui, ela está cortando, ela seria o meio, tá? Se eu baixo... Perdão, se eu deixo aqui e se eu deixo aqui assim... Reparem. Se eu deixasse assim, eu não tenho efeito estéreo. Reparem que aqui tem uma letra L aqui em cima, E aqui é letra R. Estão vendo? Aqui em cima a letra L e aqui a letra R. A letra L é de left, a letra R é de right, né? Esquerda e direita. O que que eu estou fazendo aqui? Se eu deixo esse controle aqui, o lower, né? Eu deixo ele em zero e esse aqui em zero, significa que eu não estou oscilando nem para a direita nem para a esquerda. Né? Quando eu boto para cá no máximo e eu boto esse aqui também no máximo, o que que eu estou dizendo para ele? Vamos interpretar esse gráfico aqui. Esse aqui também eu posso mexer, Tá? Mas o que que eu estou dizendo para ele quando eu boto no máximo? Esse, esse aqui tem a ver com as frequências graves, reparem que quando eu mexo ele, ele alterna as frequências graves, esse aqui com as frequências agudas, tá? Então o que que eu tenho aqui? Eu tenho as frequências de 20 a 20 mil kHz e o que que eu estou dizendo para ele neste caso aqui? Eu estou dizendo para o programa pegar o meu áudio, repartir toda a minha faixa de áudio em 12 bandas. Tem uma banda aqui que é inferior a 20 Hz, tem uma banda que vai de 20 a 50, outra vai de 50 a 100, outra de 100 a 200, outra de 200 a 500, 500 a 1 kg e assim vai. O que que ele está fazendo aqui? Tudo que estiver abaixo de 20 Hz, neste caso, ele vai jogar para a esquerda. Tudo que estiver acima de 20 Hz até 50, ele vai jogar para a direita, porque está para o lado do F. O que estiver entre 50 e 100, ele está jogando para a esquerda. O que estiver entre 100 e 200, ele está jogando para a direita na proporção que eu quiser. Neste caso aqui, se eu deixo aqui, ele vai deixar mais centralizado. Vai jogar menos, eu vou perceber menos. Quanto mais para cá eu botar, quer dizer que eu vou jogar de forma mais extrema para a direita ou para a esquerda essa fatia de frequências que eu estou selecionando. Lá na equalização do canal, nós vimos que a minha faixa de áudio, então eu vou botar de novo aqui para a gente ver, ela começa aqui em torno de 90 e ela vai aqui até mais ou menos 2K. Então eu sei que se eu quiser causar um efeito que realmente seja perceptível, eu tenho que trabalhar dentro dessas bandas. Então o que eu posso fazer aqui? Com esse controle aqui, ao invés de eu usar todo o nosso âmbito de frequência que vai de 20 a 20 mil, eu posso pedir para ele modular ali, vamos dizer, de 80 até 3 mil. Vamos por aqui. Então eu estou dizendo aqui para ele que ele vai nessa faixa ele vai ficar criando essa vamos dizer assim, esse jogo, ele vai calcular as frequências e as frequências que estiverem aqui vão ser espalhadas. Ah, mas ficou muito extremo isso aqui. A gente pode diminuir no registro grave, a gente pode diminuir no registro agudo. ele tem alguns presets aqui, ele tem alguns presets, reparem que os presets dele não são tão radicais. Aqui, por exemplo, ele criou 8 bandas, eu posso botar até 12, como eu disse para vocês. Neste caso desse preset aqui, ele está pegando do registro médio até o agudo. Então basicamente, se eu usasse esse preset, eu estaria criando um efeito estéreo apenas no registro dos harmônicos praticamente. E um pouquinho na parte da melodia aqui. Então não me é tão conveniente. Eu prefiro começar trabalhando um pouco mais aqui, na casa aqui dos vamos dizer dos 85 Hz, tá? E bom, aqui eu posso até usar o posso usar até os 20 kHz, embora eu acho que eu não tenha sons só harmônicos muito suaves que vão estar soando aqui nesses 20. Até posso tirar um pouquinho aqui, isso não vai me prejudicar em nada. Né? Se eu quisesse fazer uma coisa mais radical, por exemplo, separar a mão esquerda do piano vai ficar na caixa da esquerda e a mão direita do piano vai ficar na caixa da direita. Né? O que que eu faria? Eu poderia botar aqui duas bandas, né? Aqui eu estou dizendo que tudo que tiver abaixo de 1 kHz, ou seja, de 1000 Hz, fica na esquerda. aquilo que está acima de 1 kHz fica na direita, tá? Eu posso ainda fazer assim. Aqui no caso ele vai ficar ali, vai dividir mais ou menos em 800 kHz e eu posso fazer essa divisão no ponto onde eu quiser. Nesse caso aqui, a mão esquerda do piano ia soar na caixa esquerda e a mão direita ia soar na caixa direita. O acústico piano o Ivory, que eram aplicativos que eu utilizava de sampler de piano utilizava um recurso mais ou menos assim. Eles usaram dois microfones para gravar, um microfone ficava mais próximo do registro grave, com uma equalização própria para captar os graves e o outro para captar o registro de brilho do piano. É bem comum, tá? Gravações profissionais de piano utilizarem dois microfones, porque o piano tem uma gama de frequências muito extensa. e os microfones geralmente são mais especializados em regiões menores e o piano tem um âmbito muito grande. Então eu posso ir desde dois, né? Como eu disse, vocês aqui não percebem tanto de casa, porque as caixas saem, entram no microfone e vocês escutam mono. Mas se vocês estivessem aqui onde eu tô, eu tô escutando a mão esquerda na caixa esquerda e a mão direita na caixa direita. Pra eu regular bem onde é que tá a mão esquerda e a mão direita, eu posso ver direitinho onde é que termina uma e onde começa a outra, lá no meu Analyze. Eu vou usar aqui, não vou usar esse efeito, eu vou usar 12 bandas, vou diminuir um pouquinho aqui e vou projetar um pouquinho mais lá pro agudo. Essa é mais ou menos a ideia que vai dar uma sensação de profundidade bem legal né, pra minha faixa de áudio. Gente, dúvidas até aqui? Uma coisa importante, né, todos esses efeitos, todos eles, eu posso aplicar diretamente no canal, né, no canal de uma faixa de áudio ou eu posso aplicar esses efeitos na minha saída principal, que é o meu Stereo Out, né, porque o que que o programa faz? O programa pega, eu posso botar ali 50 faixas de áudio aqui, mas a saída dele quando eu mandar a mixagem final, né, quando eu mandar a faixa de áudio final, ele vai transformar em dois canais só, esquerda e direita. Então, vamos dizer, tá, vamos dizer que eu tivesse vários instrumentos aqui, eu tenho a bateria, eu tenho a ou eu tenho as cordas ali, né, sei lá, né, vamos dizer que eu eu posso pegar o meu Stereo Out, que é o conjunto de todos os instrumentos que eu gravei e posso criar menos bandas, posso botar duas bandas e aí eu vou querer, no caso, eu posso botar os instrumentos graves mais pra esquerda e os instrumentos agudos mais pra direita ou vice vice-versa né, poderia fazer assim também poderia fazer o contrário então é um recurso muito legal gente quando vocês escutarem as faixas que eu vou enviar de preferência de preferência não assim precisa ser num fone mesmo porque pra vocês poderem sentir o som chegando em cada ouvido separadamente né vocês vão ver como fica muito mais rico né como que o áudio fica muito mais legal tá praticamente gente não existe faixa de áudio no mercado que não utilize esse recurso então ele é muito importante por que que ele é importante justamente porque ele tá eu tô aproveitando o recurso do estéreo se eu faço se eu crio imaginem que eu tenho ali 20 faixas eu tenho 20 faixas e na hora de eu fazer a mixagem eu boto tudo igual para cada para os dois canais eu não mexo em nada no pan e eu não mexo em nada no estéreo spread o que sair numa caixa vai ser exatamente o que vai sair na outra isso é interessante pra mim eu tô no mínimo desperdiçando um recurso porque o som vai ficar muito pobre quando eu escutar ele no fone eu vou sentir uma pobreza que eu vou estranhar não vou entender por que que não tá tão profissional aquele som é porque ele não tem profundidade é porque a gente não tá utilizando esse recurso estéreo né então é o que nós vamos fazer hoje como trabalho é justamente uma atividade de utilizar o o stereo spread né stereo spread onde vocês vão testar algumas algumas possibilidades eu não sei Duda se no teu no teu garage band tem um stereo spread acho que não tá entretanto é eu acho que não porque ele já é uma coisa um pouquinho mais profi assim né mas ele é um recurso realmente muito legal e existem alguns plugins de às vezes aparece como stereo width né stereo width também tá porque aí width tem a ver com a largura né e aí tem a ver com a profundidade do som que é justamente essa questão de como mexer na profundidade do som por bandas de frequência então existem vários plugins existem plugins que são mais completos do que esse porque juntam outras funções né aqui por exemplo eu tenho esse esse aqui também ó binaural pose processing né aqui como eu disse pra vocês ele tá pensando em fones de ouvido né aqui ó mais ou menos centralizado em todas as direções o ângulo do alto-falante fazendo como se eu tô eu tô com um fone de ouvido escutando um som como se o alto-falante hipotético do qual o som estaria vindo estaria no ângulo de 60 graus em relação ao meu ouvido olha que doido isso né então tem plugins que condensam essas duas funções ao mesmo tempo e ainda algumas outras funções de síntese sonora onde a gente pode mexer em alguns outros tipos de envelope ali né inclusive de formato de onda e tal mas a gente não precisa disso a gente precisa realmente só de um de um plugin básico tá eu dei uma olhada na internet antes eu acho que esse é relativamente mais fácil de achar do que aqueles plugins de tu achou aí Duda? sim mas ele é diferente eu não vou não vou saber como usar mas eu vou tentar descobrir mas tem mas é diferente não tem as ondas ele é bem mais simples tu consegue espelhar pra nós? é tu tem que ativar pra eu poder espelhar tá deixa eu te transformar em co-anfitrião só um pouquinho porque a gente já dá uma olhada também já já vê outras interfaces possíveis eu acho que ele vai ter que ser algo muito mais no ouvido do que o visual eu já te tornei agora com o anfitrião então o Juliano comentou ali achar que já é difícil mixar mas isso é a própria mixagem né Juliano? a mixagem é isso porque o que que é a mixagem? é eu pegar o meu produto final e ver como é que eu quero jogar nos dois canais estéreo isso é a própria mixagem eu posso usar os recursos de pan e posso utilizar esse do do ah sim ele é mais limitado é verdade Duda ele fica assim eu acho que eu tenho que ir indo pelo pelo ouvido daí né é mas esse da Duda aqui ó ele é legal porque aqui Duda ó só pra gente interpretar eu vou pegar o meu meu lápis aqui deixa eu ver cadê meu lápis perdi meu lápis tá aqui em opções peraí anotar aqui no teu caso ó este aqui o lower intensity esse aqui se tu chegar no 100% quer dizer que o registro grave tu vai ficar jogando ele extremamente para a esquerda ou para a direita né é que nem um stair spread a tendência é que o stair spread na região grave seja mais leve tá e aqui o upper intensity né é a parte do registro agudo então essa sim a gente costuma colocar um pouco mais aqui onde diz order então é a quantidade de bandas né no caso aqui tá 12 tu pode botar 8 10 6 4 quantos tu achar melhor aí tem que escutar e ver mesmo né tu só não vai conseguir enxergar essas bandas ali né não vai ter como diminuir também o tamanho das bandas no caso ela vai ficar fixa né não porque tu não tem como diminuir horizontalmente né que nem ali eu pude recortar uma região uma banda maior no qual ela é dividida em bandas menores aqui tu vai trabalhar provavelmente já com 20 até 20 mil hertz vai trabalhar com todo o espectro né nesse plugin mas ótimo funciona aqui ele tem alguns presets ó ele tem light quer ver? bota ali que a gente já vai traduzir ó pode deixar ali aparecendo a listinha ali que eu vou traduzir pra vocês aqui em cima ó light hf spread né então isso aqui seria ó um é profundidade né height frequency hf seria height frequency quer dizer no registro agudo de leve né seria uma imagem estéreo leve na região aguda aqui ele tem uma um spread estéreo leve na região grave e aguda na lower frequency e high frequency né aqui tem um de de médio né na região média aqui tem baixo e alto um spread médio quer dizer que vai ter mais né mais mais pra direita e mais pra esquerda mediano né e tem ali o médio de ou seja um spread médio né assim moderado de frequências médias e altas né são presets né mas eu recomendo vocês testarem de ouvido aí mexendo nos nos comandos mesmo tem alguém o audacity eu acho que não tem isso né carol e juliano não sei que você tem que ver ele teria que conferir mas eu acho que não porque ele é bem bem simples é ele não é um software muito pra vamos dizer assim pra mixagem tá mas assim acredito que vai ser bem fácil de vocês encontrarem algum plugin né compatível com ele e aí vocês devem realizar o mesmo procedimento que vocês fizeram pra instalar aquele plugin paramétrico né de vocês instalarem esse plugin também ali no no usar o mesmo caminho né a mesma pasta mesmo lugar lá colocar ele e e aí enfim se ajudem né a Juliana a Carol o Borsati a Carol Rodrigues se ajudem quem conseguir descobrir primeiro enfim pode pode gravar um videozinho de whatsapp compartilhar ali no grupo e tal né mas a princípio no momento que baixar o plugin o fx né é só seguir o mesmo procedimento de copiar ele lá naquela pasta adequada que é reconhecida pelo pelo software gente querida mais perguntas aliás mais perguntas não né perguntas eu também acho Carol as dúvidas vão surgir à medida que vocês tiverem que trabalhar né em cima desse desse stereo spread então gente combinações tá a maior parte do trabalho vai ser assíncrona mesmo agora nesse nosso seminário combinações assim pra gente encaminhar a nossa atividade lá no no o Google Classroom então eu vou colocar pra vocês as duas faixas de áudio que eu mostrei hoje aquela sem tratamento de mixagem né ou seja sem trabalhar com stereo spread nem com aquela questão do ângulo lá dos fones de ouvido e vou colocar aquela que eu já utilizei essa esse stereo spread eu não sei se vocês repararam também mas eu nem cheguei a utilizar o o o high pass né vocês lembram do high pass que é aquele comando onde a gente corta todas as frequências abaixo de um determinado ponto de forma que passem né high pass passem apenas frequências mais altas que high pass né passa alta né passa alta né passa frequências mais altas que tal eu não fiz isso gente por quê? por um simples motivo porque essa faixa de áudio foi gerada diretamente dentro do meu piano então eu não gravei por um microfone externo foi um processo de mixagem interna do instrumento ali tá se vocês forem gravar então aí vocês não vão poder fazer exatamente igual como eu fiz vocês vão precisar usar um high pass pra tirar os ruídos tá no caso dessa nossa tarefa eu vou pedir que vocês trabalhem em cima da faixa de áudio que eu vou colocar então o que que eu vou colocar lá no no nosso Google Classroom vou botar as duas faixas de áudio como exemplo pra vocês verem sem tratamento e com tratamento estéreo tá e vou colocar uma terceira faixa de áudio que vai ser aquela que vocês vão utilizar esse estéreo spread tá eu já vou colocar ela razoavelmente masterizada já com volume com normalize legal ali se eu precisar aplicar algum compressor eu vou utilizar já também tá e aí vocês enfim vocês não vão ter que masterizar ela não nessa atividade vão poder se focar nessa parte do estéreo spread mesmo tá a outra atividade então que aí sim vai ser a nossa última aí nós vamos usar várias habilidades aí já de edição mixagem e masterização de áudio tá e aí eu vou pedir pra vocês então que pra semana que vem vocês postem na página lá do google class ou lá na plataforma esse esse trabalho que vai ser então o nosso penúltimo é o juliano fazendo só falta mais três pior né passou muito rápido eu deixa eu confessar uma coisa pra vocês hoje eu tinha planejado fazer essa parte de spread estéreo pra depois hoje hoje eu queria ter mostrado pra vocês como configurar o Sibelius pra ele utilizar o banco de som do Logic Pro ou de um outro software né e eu gastei umas três horas e meia quatro horas tentando planejar essa aula e não deu certo apesar de todos os tutoriais que eu fui atrás por algum motivo o Sibelius meu Sibelius tá bugado ali alguma coisa e aí o último recurso que a única coisa que eu não fiz hoje de tarde foi desinstalar e instalar de novo e aí eu não cheguei a esse ponto porque daqui a pouco sei lá eu desinstalo e aí enfim mas não era isso que eu tinha planejado eu tava bem empilhado porque eu já fiz isso em outras oportunidades e vai ficar uma coisa a desejar assim teria sido teria sido legal eu vi alguns eu fiz algumas pesquisas assim nossa o resultado da reprodução no Sibelius quando tá ligado com o banco de sons profissional é fantástico é muito especial muito legal mas enfim então uma confissão aí extra pra vocês mas então adiantei um pouquinho né e aí no nosso próximo seminário então a gente vai fazer uma revisão de vários processos tá de vários processos de ali de de mixagem de tratamento do áudio né e mais ou menos ele vai ser o bisu pra vocês fazerem um trabalho final pra da penúltima pra última semana certo gente tranquilo então se não tem dúvidas um abração pra vocês então uma ótima semana e a gente se vê na terça né tchau tchau galera semana que vem com mais um de onde vem tchus agora já com a com a Carol quase formada já fala Carol é pois é só uma dúvida tá confirmado que as bancas serão online então né eu acho vai ser online não sei sim a Doris mandou um e-mail a Doris mandou um e-mail por causa que ela fosse online ah não sabia pois é porque eu tô ainda aqui e aí eu tô aguardando né caso porque ela mandou um e-mail mas vá né que mudem de ideia eu acho que não mas aí eu vou viajar pra Santa Catarina de novo até sábado né